Olha, quando a gente fala de organização, a gente lembra com certeza da integrária, eu tô com a Samara. E hoje a gente vai falar sobre organização de mala de viagem, porque muita gente não sabe fazer mala, né Samara? Não, não sabe. E precisa se organizar antes de empacotar, né? É, porque depois fica difícil pra você achar dentro da mala o que você precisa, né? Os organizadores vieram pra ajudar a você deixar montadinho já o look do dia, pra você não precisar olhar dentro da mala e ficar procurando, gastando tempo livre, né? Exatamente. Aí eu vi, olha, tem esses modelos aqui, que ele tem o furinho, né? Que é um respiro de vários tamanhos. Aí tem esse aqui e esse, você me disse que ele é impermeável. Por exemplo, vai viajar, vai pra praia, vai pegar o voo e tá com a roupa molhada. Você joga aqui dentro. Pode colocar aí roupas sujas, roupas úmidas, molhadas, que não vai umedecer as outras roupas da mala. Também vários tamanhos. Ó, como eu falei, essa daqui, inclusive, como é grande, né? Você tava me falando que é bacana até pra organizar malharia, casaco de couro, né? Sim, porque o couro ele precisa respirar, ele não pode ficar num saco plástico fechadinho, né? Senão ele estraga. Então essa aqui é bacana pra guardar até casacos de couro. Legal. E olha, os famosos, né? Os plásticos famosos, tem com aspirador, que você vê a diferença aqui, olha, de como ele é pra ficar e como ele fica, né? No aspirador. Ou esse que é super prático, você não precisa de aspirador não, né? Você já enfia, faz assim, tira o ar e ele também comprime, né? Isso é legal pra quem vai viajar, já tem a intenção de trazer alguma coisa a mais, pode levar na mala, que depois ele reduz um pouco do tamanho das peças. E hoje em dia, né? Peso de mala. É um problema, né? É um problema, é. E até pra guardar roupa de inverno, roupa de verão, você coloca no seu armário pra não ocupar muito espaço, né? Reduz bastante o tamanho das peças. Gostou, né? Então, anota essa loja nova aqui em Piracicaba, no governador, bem no comecinho, que número? 21,50. E o telefone? 3,4, 3,2, 3,3, 2,7. Para tudo isso, você tem as dicas que a Samara dá toda vez que você vier, independente, pra que você precise, você encontra tudo o que você precisa aqui, né? Integrado. Isso aí. Então, vamos lá.